Agora tem um outro caso, de grande repercussão no fim de semana. Lembra da história que contamos ontem com o Tiago Silva? Três moças saíram às três horas da manhã para comprar pizza lá em Colombo e elas bateram o carro contra um poste. Tiago Silva vai atualizar. Gente, Tiago, parece que mais uma delas, infelizmente, uma jovem com 17 anos também morreu. 15 anos! Infelizmente, 15 anos. 15 anos, Tiago. A notícia não é boa, né, Lúcia? A gente trouxe essa informação aqui ontem. O acidente foi registrado na madrugada de domingo. Chovia bastante ali na Avenida das Pedreiras, no município de Colombo. A polícia suspeita que existia um racha. Essa é a informação da polícia, tá? Não é o Lúcio, não é o Tiago. Quem disse isso? Quem disse isso foi o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba, que está investigando o caso. E, aliás, Lúcio, dentro do carro também os policiais teriam encontrado garrafas de bebida alcoólica. A suspeita, inclusive, de embriaguez ao volante. E, infelizmente, uma tragédia no dia. Uma jovem morreu. O namorado, inclusive, postou nas redes sociais, logo após o sepultamento dela ontem, e não teria mais a chance de abraçá-la, de beijá-la. Colocou um recado emocionante. E hoje, a notícia que a gente não gostaria de dar também, a segunda vítima em estado grave, a Melanie, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O delegado tem que apurar esse caso, o que é a justificativa da motorista é que teriam ido comprar pizza. Mas, Lúcio, pizza três horas da madrugada? A polícia deve responsabilizar. Eu sei que não vai voltar mais a vida de ninguém que acabou morrendo nesse acidente, mas fica de exemplo aí. Alta velocidade. Se foi constatada a embriaguez ao volante, infelizmente, hoje, em Colombo, são duas famílias que estão sofrendo. Que triste, né, Tiago? A gente continua nesse caso, vamos acompanhar. Cada dia, infelizmente, agora, essa jovem de 15 anos perde a vida. A gente torce para que dê tudo certo, que a polícia encontre aí uma resolução, e que esse caso seja resolvido. Lamentável, gente, então, aos familiares dessa jovem moça, então, os nossos sentimentos, viu? Pois é. Muito...